Oi pessoal, sou o Cristiano Seixas da Casa dos Quadrinhos. Você está no CDQ News. Durante toda a semana, a nossa equipe fica de olho nas notícias e novidades relevantes do cenário nacional e internacional de quadrinhos, animação, 3D, escultura, cinema, séries, games e novas tecnologias para entretenimento. E compilamos aqui as melhores delas para vocês. Ah, antes de começar com as notícias, já se inscreve aqui no canal da Casa dos Quadrinhos e ativa o sininho também, beleza? Lembrando que o link para as notícias está na descrição deste vídeo. A semana foi lotada de novidades. Vocês estão prontos para começar? Wacom Comic Week, 4 dias de evento. A Wacom, ou Wacon, e o Clip Studio Paint apresentam a Comic Week, um evento online exclusivo com 4 dias de apresentações, workshops e discussões, por e para profissionais criativos e entusiastas. O evento foi feito para você aprender novas técnicas, explorar fontes de inspiração, conhecer novos artistas, interagir com eles e contará também com ofertas especiais de produtos Wacom. A Comic Week traz 25 sessões feitas pelo Zoom, em 8 idiomas diferentes, durante os 4 dias. Para quem ficou interessado em aprender o Clip Studio Paint e usar os materiais da Wacom, usamos eles em nossas aulas. Aproveite que estamos com aulas experimentais ainda abertas nos últimos dias. A arte original do primeiro justiceiro vai a leilão, com estimativa de 2 milhões de dólares. A arte original da capa Amazing Spider-Man 129, com a primeira aparição de The Punisher, o justiceiro aqui no Brasil, vai a leilão. E os proprietários estimam que pode ser vendido por 2 milhões de dólares. A arte, criada pelo mestre Gil Kane e pelo mestre John Romita Sr., mostra o justiceiro mirando seu rifle em um certo escalador de paredes com o texto. Ele é diferente? Ele é mortal? Ele é o justiceiro? Quem quiser tentar um lance, o leilão acontece entre os dias 23 de novembro e 14 de dezembro, no site Comic Connect. Novo Krita 4.4 foi lançado. A Krita Foundation lançou o Krita 4.4, uma nova atualização de manutenção. O software é para pintura digital e animação, sendo totalmente código aberto, gratuito e multiplataforma. A nova versão chegou 4 meses após o Krita 4.3. A questão é que esse está com uma nova série de tipos de camada de preenchimento, novas opções para os pincéis, como novo mapa de gradiente, modos de brilho e gradiente para texturas de pincel, suporte para o uso dinâmico de cores e gradiente, exportação WebM para animações e novos recursos de script. E também conta com centenas de correções de bugs, né? Incluindo correções feitas para o Krita no Chrome OS e no Android. Aqui na casa, nós utilizamos o Krita em conjunto com o Blader e nossas aulas de animação em algumas aulas de pintura digital. Turma da Mônica Laços ganha prêmio de melhor longa-metragem infantil. A premiação do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2020 ocorreu no último dia 11 e a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais premiou os destaques nacionais deste ano. A turminha mais amada do Brasil venceu o prêmio de melhor longa-metragem infantil. O longa-metragem foi lançado em 2019 e é baseado na graphic novel de mesmo nome, escrito pelo meu amigo Vitor Cafage e sua irmã Lu Cafage, e está em produção o segundo filme já, que é Lições. Level Up Masterclass Bruno Ronda As vagas gratuitas para o Level Up Masterclass do Bruno Ronda, mentor do Pátio Digital Academy, já estão liberadas. Só existem 50 assentos na sala. Corre lá e reserve o seu. O Bruno Ronda é um dos criativos mais respeitados do Brasil. Acabou de comemorar o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020 na categoria Série de Animação, por ter sido parte da equipe da turma da Mônica Jovem. E você também com certeza já conhece uma parte do trabalho do Ronda nos curtinhas de animação da Mônica Toy. Em alguns postos especiais da Maurício Souza Produções para as edições da CCXP e muitos outros trabalhos. Nesta Masterclass, Ronda vai empolgar criativos de todas as áreas a desmitificarem planos de negócios, marketing e apontarem sua carreira na direção certa. Será neste sábado, às 10 da manhã. A Sony não confirma Andrew Garfield e Tobe Maguire em Homem-Aranha 3. Recentemente, rumores sobre um filme do Aranha-Verso com Tobe Maguire e Andrew Garfield começaram a circular pela mídia. A existência de um multiverso poderia possibilitar a aparição de Tobe Maguire e Andrew Garfield de volta como suas respectivas versões do Homem-Aranha, lutando ao lado de Tom Holland contra os vilões do Marvel Cinematic Universe. Mas, embora notícias dessas participações tenham se espalhado pela rede, a Sony negou tudo isso. Em declaração feita pela própria Sony, a resposta oficial do estúdio foi Esses rumores sobre o elenco ainda não foram confirmados. Isso não nega que Tobe Maguire e Andrew Garfield podem aparecer no filme. Apenas afirma que esses rumores não foram confirmados. Ou seja, acho que não há nenhuma decisão oficial. E aí, o que vocês acham? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Entre Palavras e Imagens, diálogo franco-brasileiro para formar leitores. A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca do Sistema Estadual de Bibliotecas do Ceará. Em parceria com a Embaixada da França no Brasil, o Consulado da França, o Escritório do Livro e Debates de Ideia da Embaixada do Brasil e o Instituto Dragão do Mar, realiza o Entre Palavras e Imagens, diálogo franco-brasileiro para formar leitores. É um seminário virtual que reunirá grandes nomes nacionais e internacionais para debater a leitura e sua mediação, nos dias 22 e 23 de outubro, às 15 horas, com transmissão online pelo canal do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, aqui no YouTube. Duas mesas redondas trazem nomes como Marguerite Abut, autora de quadrinhos, e o cearense Zé Wellington, escritor e roteirista de HQs. Além de convidados como Roberto Pedretti, responsável pela Mediateca do Consulado Geral da França, no Rio de Janeiro, e Ana Dutra, mediadora de leitura da Biblioteca Infantil da Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio de Janeiro. 3D Divas – Mulheres na Arte do 3D Uma iniciativa muito bacana está nascendo numa conta do Instagram, 3D Divas, um espaço dedicado para dar os holofotes e empoderamento em algumas das várias mulheres artistas no universo do 3D e computação gráfica. De profissionais a talentos específicos, a conta começou a dar um panorama com ótima curadoria destas talentosas artistas, muitas vezes sem um espaço, numa indústria que é tão anônima quanto grande para as produções digitais e afins. Vai lá curtir e acompanhar o trabalho delas agora mesmo. Netflix planeja lançar 6 animações por ano. Boas notícias para quem é fã de animações. A Netflix planeja lançar 6 filmes animados por ano, em um futuro bem próximo, segundo o CEO da empresa, Ted Sarandos. Em entrevista, o empresário contou que a plataforma de streaming tem grandes projetos para filmes animados. Ele disse Nossa ambição em animação agora é ir para frente. Estamos no caminho de lançar 6 longas de animação por ano, algo que nenhum grande estúdio jamais fez. Como todos sabem, o Covid-19 continua atormentando todo mundo. Entre eles, a indústria do entretenimento, com retrocessos em longas metragens e cancelamento de programas amados. A animação, no entanto, parece ser parte da cura desta indústria. Com séries como The Blacklist inserindo cenas animadas em um episódio final de temporada, músicos criando videoclipes animados em vez de live action e várias soluções similares, é de esperar para ver as novidades que vão chegar dessa área. Faça 4 horas aulas grátis na casa. Estamos nos dias finais para você fazer online gratuitamente 4 horas aulas em algum dos cursos da casa ainda disponíveis. Que são eles? Roteiro e criação de personagens, ilustração digital, desenho de observação e composição e também teoria cromática. Sua primeira aula é totalmente gratuita e 100% online em sala virtual de qualidade. Converse com os professores lá, mostre seus interesses, tire suas dúvidas e aproveite estas últimas vagas para cursos da Casa dos Quadrinhos. Está aqui na descrição do vídeo o link para você pegar o seu acesso para quantas dessas aulas você quiser. Mad Max – Charlize Theron não estará em filme sobre a Furiosa Em entrevista ao The New York Times, o diretor George Miller confirmou que Charlize Theron não estará no filme Prelúdio sobre Furiosa, personagem apresentado em Mad Max – Estrada da Fúria. Miller explicou que chegou a conversar com a atriz sobre um possível retorno à franquia, mas que isso não acontecerá, já que a história será sobre a juventude furiosa e usar CGI para rejuvenescer Charlize não é uma opção. Outras atrizes já estão sendo cotadas para viver a jovem furiosa. Anya Taylor-Joy e Joe Comer estão entre os principais nomes sondados para viver a guerreira, mas George Miller ainda não confirmou quem ficará com o papel. Disney reestrutura negócio de entretenimento para focar em streaming A companhia gigante Walt Disney vai reestruturar seus negócios de mídia e entretenimento para acelerar o crescimento do Disney Plus e de outros serviços de streaming. Sob a reorganização, a companhia vai separar a gestão de seu conteúdo e a distribuição para responder mais rapidamente à demanda dos novos consumidores. A Disney afirmou que as equipes criativas vão desenvolver e produzir programação para streaming em plataformas tradicionais, enquanto o grupo de distribuição vai decidir onde os clientes poderão vê-lo. Cabe lembrar que, além do Disney Plus, que já alcançou mais de 100 milhões de assinantes, a companhia também controla os serviços Hulu e ESPN Plus. Dark Horse publicará sequência em quadrinhos de Avatar em 2021. Com diversas sequências engatilhadas para serem lançadas no cinema a partir de 2021, o filme Avatar ganhará também um capítulo em quadrinhos. Vocês poderão retornar à Pandora antes do esperado, com a Dark Horse Comics anunciando Avatar The Next Shadow, uma série de quatro edições ambientada após o filme de 2009 e continuando a história de Jake Sully. The Next Shadow acontece imediatamente após o filme original. É escrito por Jamie Barlow, com arte de Josh Hod, com capas do meu amigo e professor da casa, Guilherme Baldo, que está lançando esse projeto após o nosso trabalho em Alien, The Original Screenplay. Bom, com esta boa notícia, fico por aqui. Até o próximo vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar este com seus amigos e tenham todos uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.